Como é gostoso esse lugar, esse lugar é glória Como é gostoso esse lugar, esse lugar é glória Glória, 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 glória Esse lugar é glória, como é diferente esse lugar Esse lugar é glória, como é diferente esse lugar Esse lugar é glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Esse lugar é glória O que a tua quer faz? Receba aí Quer mais? É só dar lugar Quer mais? Pode pedir Jesus, trouxe bênção pra mim e pra ti Olha, não quero mais Receba aí Quer mais? É só dar lugar Quer mais? Pode pedir Jesus, trouxe bênção pra mim e pra ti Se você não fala em línguas Hoje há que vai falar Se estás desanimado Você vai se levantar O negócio aqui é sério Não é nenhuma ilusão Se aqui dentro do pé Vai ser transformado em fé E vai passando, renovando, vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo o mar É muito fogo, é muito fogo, é muita glória Em nome de Jesus, decima a vitória